Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez, pessoal. Quero mostrar aqui pra vocês o desenvolvimento, gente, dos franguinhos, né? Que já tá aí com... tá com um mês, acho que um mês e cinco dias, se tiver, tá? Mas são bem novinhos. Eu quero mostrar aqui pra vocês e quero tá respondendo algumas perguntas. Tem muitas perguntas ali nos comentários, gente. Na medida do possível eu vou respondendo, tá? Às vezes não é possível responder tudo lá, porque é muita coisa pra gente tá conversando e explicando, né? Mas eu vou fazendo vídeo na medida do possível, vou conversando aí com vocês, tá bom? Então eu quero responder aqui, não me lembro quem foi que falou, né? A pessoa falou assim que tava tendo muita perca de pintinhos, né? E perguntou, quanto tempo que eu deixo fechada? Quanto tempo que eu solto os pintinhos? Ah, você não tem aquele problema de os pintinhos começar a picar um ou outro e começar ali, comer o coranchinho deles, né? O bumbum deles ali, tá? Então eu vou tá mostrando aqui os franguinhos aqui, gente. Já os pintinhos, né? Franguinho já tá aí com mais de um mês um pouquinho, né? E a gente vai tá conversando sobre esses assuntos, tá bom? O sol aqui tá bem quente, gente. Muito quente, não está frio aqui na minha região. No meio do dia o sol tá muito quente. Olha aqui. Eles estão lindos, pessoal, olha. Eles empulheram agora, ó. Aqui tem mais de cinquenta, tá? Tem mais de cinquenta franguinhos. A baia já tá ficando pequena pra eles. Deixa eu fechar a porta aqui pra me mostrar melhor pra vocês. Olha que lindo que estão. Aqui, gente, tem alguns franguinhos que é daqueles que eu falei pra vocês, que os vados adquiriam os ovos, né? Do senhor lá da fazenda, que ele tinha adquirido e já fazia mais de um ano, ele adquiriu novamente. E nasceu, acredito que tem acho que dezessete ou dezoito que nasceu desse senhor que ele pegou os ovos, né? Ai, Marlena, mas como que você faz? Você coloca tudo junto com o seu. Sim, gente, a gente faz uma marcaçãozinha ali no dedinho, tá? O Oswaldo que faz isso. Eu tenho dó e eu não tenho coragem. Aí o Oswaldo faz uma marcação ali no dedinho. Vocês podem ver que ele tem bastante mais empenadinhos, né? Porque os meus, eles são com menos penas. Então, gente, a minha perda aqui de pintinhos é totalmente zero. É totalmente zero, tá? Aqui tá tudo pendurado, a água, né? No bebedouro também. Calma aí, rapaz. Eles veem eu abrindo a porta aqui, gente. Eles querem sair, tá? Então, gente, não tem como ter perda. Ó, pra vocês verem que pintinho bonito, bem desenvolvido, gente. Mas esse daqui é do meu, tá? Esse aqui é do meu. Vocês podem ver que tem menos pena. Olha que lindo. Né, meninão? Esse daqui já é lá do senhor, ó. Esse daqui, ó. Ela é lá de lá. Ela tá com o dedinho marcadinho ali. Tá? Esse daqui também, amarelinho, também é de lá. Tá? Né, ó. Tá dando pra vocês verem direitinho, ó. Esse outro ali que tá se alimentando também é de lá. Deixa eu olhar pra trás. Esse aí branquinho também é, gente. Esse turquinho não, gente. Ó, esse senhor, ele não tem nenhuma criação turca, né? Turca, que eu quero dizer assim, do pescoço pelado. Então, o que que eu quero conversar aqui com vocês, gente? Quando eles começam, é... Bicar um ou outro, Eles precisam de espaço, gente. Eles precisam de consumir muito verde, né? Ai, eu vim era pra cá. Eles precisam de consumir muito verde, pessoal. Mesmo eles estando aqui... Olha aí, que lindo que tá. Esse aqui é do meu. E esse daqui é do senhor, essa branquinha. Esse daqui, ele lá também, acho que eu já tinha mostrado pra vocês. Então, eu conheço, pessoal. Como eu conheço aqui a minha criação, né? Então, dá pra mim ver esse artinho qualquer dos meus aqui, qualquer que veio de outro criatório, né? Então, como eu tava falando, eles precisam muito, gente, de consumir verdes. Porque muitas vezes, não tem os nutrientes necessários, ferro, tudo ali que no capim verde tem. No capim ou nas coisas que a gente pode tá fornecendo de verdes aí pra eles. Olha até onde eles estão lá. Então, eles amam ficar empunerados, né? Então, por isso, eles começam a se bicar um ou outro, né? Então, eles têm que ter espaço também. O espaço também faz com que eles fazem isso, tá? A falta de espaço. Ah, Marlene, quanto tempo você deixa solto? Gente, não tem um tempo definido. Eu já falei em outros vídeos. Vai muito do tempo, né? Se tá muito chuvoso, se o tempo tá seco. Se o tempo tá muito frio, se tá mais calor. Então, você que vai decidir aí, no lugar onde você reside, na tua região, qual o tempo. Esses daqui, daqui uns dias eu já vou soltar. Eu vou ver se é final da semana que vem. Hoje é quarta-feira. Provavelmente eu vou colocar esse vídeo só amanhã. Eu vou ver se até o final da semana que vem eu já começo a soltar eles. Porque eu tô fazendo abatimento, gente. E eu vou tirar um pouco aí do espaço onde eles ficam soltos, né? Então, eu já vou tirar uma grande quantia. Então, eu já começo a soltar esses daqui, tá? Eu começo a soltar porque eles precisam de espaço, tá bom? Eles precisam de espaço. Olha que lindo, gente. Todos eles estão muito bem desenvolvidos. Tá meio escurinho aqui. Não acredito que acho que tá dando pra vocês ver direitinho, né? Então, eles precisam de espaço, gente. Então, é muito necessário, tá? E os cuidados, assim que eles nascem, né? Os cuidados com os recém-nascidos. É muito importante, pessoal. Eu percebo que quando eu chego aqui de manhã, né? Tá tudo sujo. Eu venho aqui, eu troco a água deles, ó. Bebedouro limpo. Eu coloco outra ração e eu varro aqui e deixo tudo limpo. Gente, eles ficam tão felizes. Eu percebo que eles agradecem, sabe? Eles correm pra lá, correm pra cá. Tipo assim, ai, o ambiente tá tudo limpo. Que gostoso, né? Assim como a gente. A gente também gosta de estar num ambiente limpo, arejado. As aves é a mesma coisa, gente. A aglomeração de fezes, um ambiente fechado, faz com que contraia doenças, né? Então, a gente tem que observar muito bem os nossos, principalmente os pintinhos aí na parte da manhã. Quando a gente vem tratar, como que eles estão. Então, tem algum que tá do lado ali, meio tristinho, meio encolhido. A gente já percebe nisso daí, gente. Porque nós conhecemos a nossa criação. E o que a gente faz se a gente perceber isso? A gente já vai pegar ele e já vai medicar. Tá? Vê aí se você vacinou, se você deu vermífago faz poucos dias. Pra você tá medicando, vendo o que que você vai dar pra ele. Tá? Eu falo, a gente conhecendo a nossa ave, a gente sabe qual o medicamento que a gente vai tá utilizando ali naquele momento em que a gente vê que a nossa ave não está muito bem. Tá bom? Então, é isso daí. Eu mostrando aqui, respondendo aqui mais algumas perguntas. Então, perca de pintinhos aqui, gente, no meu criatório é zero. Como eu já falei pra vocês. Não perca de jeito nenhum. Vou lhe mostrar pra vocês também uma outra remessa, né? Outro lote, né, gente? Vamos falar o lote. Outro lote. Que é um pouquinho mais novo que esse. Coisa de... Eu acho que uns 10 dias. 10 ou 15 dias, mais ou menos, mais novo que esses. Tá? Aqui tem mais de 50, como eu já falei pra vocês. E daqui uns dias eu vou começar a soltar. Já vou soltar eles também. Olha aí. Tá uma gracinha, ó, a meninada aí, ó. Já tá quase rapazinho, né, gente? Quando é pequenininho é bebê, depois vai virando menininhos e depois rapazinhos, né? Olha que lindo. Olha lá. Ali eles ainda tem a caixa ali, gente, eles já estão destruindo ela. Mas eles já estão começando alguns, né? A noite aqui fica fresquinho, mas durante o dia tá bem quente. Alguns ainda tá... Alguns não, a maioria tá dormindo na caixa. Alguns no puleiro, tá bom? Vamos lá ver os outros. Tem pessoas que falaram assim pra mim, ah, mas eu coloco quirera, meus pintinhos não estão, meus franguinhos não estão aceitando. Aqui eu coloco, gente, ó. Vocês podem ver que tem uma quirerinha aqui, ó. Bem grossa. Ficou até muito grossa, gente. Ó pra vocês verem, ó. Ó, ficou até muito grossa. Porque na verdade tinha que ser um pouco menor. Ó, tão bem grossa. Mas eles, aos poucos, eles vão consumindo, gente. Aquilo que sobra de grossa, que eles não estão conseguindo consumir, que eu já achei até milho inteiro aqui. Às vezes eles não conseguem consumir. E eu pego e ajunto, né, e depois eu levo lá pras minhas galinhas. Esses daqui, ó, já é um pouquinho mais novo, mas é poucos dias, tá? Como eu falei pra vocês, ó. Aqui o comedouro deles ainda tá no chão. A água tá com vitamina, gente. Vitavold, tá? Fiquei mais de trinta um pouquinho, mas tão, ó, bem espalhadinhos, ó. Aí pra vocês verem, gente, tão bem saudável, ó. Bem saudável mesmo. Vocês podem ver que é um pouco mais novo do que o outro, né? Que é o outro lote ali. Então é isso daí, gente. Todo cuidado aí no nascimento, ele é essencial aí para a saúde e o desenvolvimento da nossa ave. Aqui tem uns, gente, que quando nasceu eu até achei que não ia vingar, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse daí, ó, que vocês estão vendo aí, ó. Ele é bem miudinho. É dois, quase igual. Nasceram muito miudinho, gente. Não que o ovo era pequeno, ó lá, ó. Os dois ali, ó, meio perto, ó. Ó, esse daí, né, e o outro ali junto com ele, gente. Bem pequenininho. Achei que não ia vingar. Fui tratando, fui cuidando, né, pra gente não deixar, né? Não é porque é um só que tá doentinho que a gente não vai cuidar. É esse daí, ó. Passou correndo, aquele lá. Que ficou lá, ó. Ó, pra vocês verem bem miudinho. E é tudo irmão, viu, pessoal? É tudo dessa remessa aí, ó. Tá aí, tá vingando, né? A gente tem que cuidar, tá? Então, eu achei que ia perder ele, ó, esse daí, ó, pra vocês verem. Eu achei que ia perder ele, esses dois. Esse daí e o outro, lá. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter, ó. Mesmo ele sendo miudinho, mesmo que ele ficou doentinho. Pra vocês verem, gente, como que... É... Quando eles não ficam bem, eles adoecem, como que atrasa o desenvolvimento. Embora, como eu falei, eles nasceram miúdos, né? E bem fraquinho, doentinho. Fui cuidando, fui cuidando. Achei que não ia vingar. E vingou. Mesmo assim, tá ali, ó. Mas bem atrasadinhos, né? Bem miúdos. Mas é assim mesmo, tá? Tem outros... Tem outra remessa ali. Já tem mais duas remessas mais novas do que essas aqui, gente. Tá? Tem duas remessas mais novas. Depois eu faço o vídeo mostrando pra vocês. Olha que lindo que tá. Então, logo eu solto aqueles lá que eu mostrei pra vocês, né? E eu acredito que daqui uns 20 dias também, né? Eu começo a soltar esses daqui. A gente começa aos poucos, pessoal. Não solta de uma vez assim. Ah, soltou de manhã, pessoal, o dia inteiro pra fora, não. Solta sempre na parte da tarde. Eu solto na parte da tarde. Aqui um espaço é bem grande, cercado de tela, né? Então, eles vão andar bastante. Vai tomar banho de terra, que eles amam isso daí, né? E eles vão se adaptando até a gente soltar eles o dia todo, né? E com isso eles vão desenvolvendo, vão crescendo, né? Então, é isso daí, ó. Mostrando aí mais uns lotes aí dos nossos pintinhos. Todos saudáveis, tá? Perca zero, gente. Não tem perca não, tá bom? A gente vermifugando, pessoal, os pintinhos nos primeiros dias de vida. Uns 4, 5 dias de vida já vermifugando. Depois vem a vacina, né? Da Newcastle. E você vai observando. Depois vê que o pintinho não tá bem. As pessoas ficam falando aí muito de ronqueira. Meu pintinho tá com ronqueira. Começou a abrir o bico, eu perdi. Então, tudo isso é a observação. Viu que o pintinho não tá bem? Já começa com medicação. Pode ser gripe, né? Uma infecção respiratória, infecção pulmonar, né? Então, a gente já tem que saber os medicamentos que a gente vai tá usando ali. Assim que a gente perceber que o sintoma tá aparecendo. A gente não deixa a ave ficar doente pra depois cuidar. Porque isso daí pode, sim, a gente ter percas na nossa criação, tá? Eles verem o que eu tô falando aqui. Olha, eles entraram tudo lá dentro da caixa. E aí, meninada? Ô, meninada, tão com medo, tão? É isso daí, gente. Abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.